Se possível, livra de mim a morte pela cruz. Estais dormindo? Acordem! Pedir para orar e vigiar. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Fiquem aqui. Orem! Vigiem! Pai, meu Pai do Céu, sei que a Tua vontade não é a minha vontade, mas afasta de mim esse cálice amago. Pai, quem é seu Pai? Quem é você? Pedro! Estais dormindo? Não podes ficar vigiando apenas por uma hora? Não, João. Não quero que me vejam dessa maneira. Não, Tiago. Fiqueis aqui. O momento se aproxima. Orai e vigiai. Tudo está próximo. Pai, meu Pai... Sei que a minha vontade não deve prevalecer sobre a Tua vontade, mas se possível, afasta de mim esse cálice, meu Pai. Pai, meu Pai, o pecado do mundo é muito pesado para você. Pai, meu Pai, o pecado do mundo é muito pesado para você. Pai, meu Pai, o pecado do mundo é muito pesado para você.